E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje nós vamos falar sobre o chip que finalmente parece ter chegado ao Brasil. Será que estamos vendo o início da implantação dos chips? Será que eles são a marca da besta? Algo semelhante? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Eu conto com vocês. Sem mais demora, vamos aqui logo à notícia. Olha só, aqui do site Visor Notícias, diz o seguinte aqui. Notícia aqui do dia 2, né? 2 de junho de 2022. Um sistema que implanta um chip corporal como forma de trazer informações importantes que ajudariam os socorristas a salvar vidas. Olha aí. Por exemplo, foi criada uma organização não governamental. Veja bem, uma ONG, né? Então, muito cuidado com essas ONGs aí, porque muitas delas têm interesses, de fato, absolutamente que não condizem com os interesses do Brasil. E essa ONG criada aqui na grande Florianópolis é a Bio-ONG, Associação de Desenvolvimento e Tecnologia Provida, que iniciou o projeto em 2019, com estudos e foi implementada em fevereiro de 2022. O sistema funciona com um aplicativo que deverá ser lançado em cerca de 30 dias. O usuário vai colocar suas informações de saúde, se tem doenças crônicas, alergia, medicamentos, por exemplo. A proposta, a iniciativa vai fazer com que socorristas, médicos, né? Estadãos em contato com pessoas em emergência de saúde, tem informações básicas que sirvam para preservar a vida da vítima. E, de início, pessoal, né? Eu digo para vocês aqui, vamos analisar essa notícia hoje aqui, sem alarmes, tá? Que é algo que parece ser algo bom, benéfico, você ter ali suas informações, né? Como os policiais têm ali o número, o nome do seu tipo, do seu perfil sanguíneo, né? Até para uma transfusão, porque o policial está numa profissão de um risco maior, né? De sofrer algum tipo de problema, né? Em um confronto que ele vai perder sangue. Então, os policiais, eles usam, né? E essa seria uma forma um pouco mais tecnológica. Isso já é usado, né? Por muitas pessoas aí pelo mundo que têm realmente problemas de saúde mais sérios, tá? Mas vamos analisar aqui se realmente isso pode ser um prelúdio, o início, né? Do que seria a marca da besta. Vamos continuar lendo aqui. Então, olha só. O usuário terá o controle completo de quem é que poderá ver suas informações, né? Falando aqui um pouco sobre a questão da privacidade. Eu não sei como é que ficaria a questão da privacidade. Se isso vai ser ou não, né? Conectado à internet. Ou se é somente aqui. Pelo que me parece, seria um sistema onde um chip é implantado. Ele não estaria em contato com a internet de início, né? Mas que poderia funcionar como um local de armazenamento de informações. Mas vamos continuar aqui, ó. O chip corporal é um dos meus para ter acesso a informações no aplicativo. O QR Code na carteira ou qualquer item com NFC. Por ser um bolto, pode trazer todos os dados por leitura de aproximação. O usuário não paga pelo serviço. Ele vai falar que houve algumas tentativas na França, na Índia, mas que não vingaram porque eram cobrados taxas. Agora parece que vai ser de graça, né? Olha só. E aqui está, né? Um modelo. Eu acho que isso aqui é um modelo até um pouco mais antigo. Não sei. Né? Dois grãos de arroz aí para você ter uma ideia do tamanho. Caneta Bic, que é um padrão mundial de medida, né? Se você não tem uma régua, se você usa uma caneta Bic, você vai ter mais ou menos uma noção do tamanho, porque a Bic, ela é igual no mundo inteiro, né? Então, essa notícia, né? Ela trouxe aí um grande... Muitas pessoas falando sobre isso, né? Muitos canais aí do YouTube. É aí que isso pode ser um prelúdio. E, de fato, né? Toda tecnologia que ela deixa em risco a nossa privacidade e que ela aumenta o controle do Estado, possivelmente ela pode ser usada para aumentar o controle do Estado sobre o indivíduo, sobre o cidadão comum, ela pode ser uma tecnologia aí que seja um prelúdio para a marca ou mesmo que não seja para a marca, porque a gente sabe que tem a marca, tem um número, né? Tem um nome. Não é só uma coisa, mas pode ser algo usado futuramente para controlar melhor a sociedade. Mas não acredito que isso seja a marca da besta ainda, tá? Lembrando, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você está gostando do vídeo, você deixe o seu like, é muito importante, tá? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, comente alguma coisa, porque é muito importante. Compartilhe. Eu sei que eu estou pedindo para você fazer várias coisas, mas faz pelo menos uma, né? Ou deixe o like ou comente. E se você quer realmente ajudar o nosso canal, faça mais coisas. E se você realmente quer nos ajudar de uma forma ainda mais direta, você pode também se tornar membro do nosso canal, tá bom? Tem vídeos exclusivos aí para os membros com assuntos um pouco mais, vamos dizer assim, sensíveis, tá? Que a gente faz somente para os membros do canal. Inclusive, nessa semana vai sair vídeo novo para os membros do canal. E aí eu estava vendo também mais alguns vídeos em relação a isso de ser a marca e vi que estavam até falando de uma propaganda aí do Mercado Livre, que aparecia lá por alguns segundos, o 666, que é o nível 6 do Mercado Livre, que seria para a venda de um serviço do Mercado Livre, de stream, para você ter acesso à Disney+, ao Star+, e outros benefícios aí dentro da plataforma de vendas do Mercado Livre. É bem conhecido. Acredito que todos vocês devem conhecer. E aí aparece por alguns segundos o tal 666. Ele repete lá durante a música, um comercial brasileiro. E aí já começou a se falar que olha que talvez isso... Pessoal, a gente também tem que ter um pouco ou muita cautela porque a gente não pode estar procurando somente pelo em ovo a todo momento. Olha, mas será que isso pode ter ligação com a marca da besta? Muitas vezes não. No caso aqui do que a gente está falando do chip, é algo, sim, mais sensível. É algo, sim, que pode ter alguma ligação futura. É algo temerário. Eu não aconselho que ninguém vá sair aí colocando chips, principalmente se futuramente, e eu acho que esse é o ponto, de haver algum tipo de conexão com a internet, de uma forma maior, aí sim que a coisa fica mais perigosa, como localização. E já existem, pessoal, muitos chips implantados, como eu falei, em países de primeiro mundo. Pessoas que têm doenças sérias, que quando ela passa mal, ela precisa de um atendimento rápido para aquela doença. E os médicos não têm que adivinhar o que ela tem, têm que saber imediatamente. Essas pessoas usam chips. Isso é um bom uso, mas para essas pessoas, em específico, com essas necessidades. Isso é usado muito também em animais, que a gente sabe que eles usam muito, quem tem mais condições, caso o animal se perca ali. E até pessoas com um poder aquisitivo muito maior, que têm medo ali de sequestro e tal. Mas isso são casos mais isolados e muito específicos. Agora, quando você oferece isso para toda a população, e até de graça, aí a coisa fica um pouco mais perigosa. Então, se você quiser continuar nos assistindo, tem vários vídeos aqui no canal. Como sempre, nós fazemos vídeos aqui de análise dos acontecimentos, mas sem histeria, sem sensacionalismo, de uma forma muito verdadeira para que você aprenda mais sobre o Apocalipse sem estar se preocupando e todo dia arrancando seus cabelos. Tenha calma, porque as coisas vão acontecer nos nossos olhos, na frente dos nossos olhos. a gente não vai precisar estar procurando como um detetive com a lupa. Olha, mas será que isso aqui tem a ver com os acontecimentos bíblicos? Olha, mas será que isso aqui... Não, pessoal, vamos com calma, porque quando as coisas forem acontecendo, e muitas coisas já estão acontecendo, elas serão as claras diante dos nossos olhos. Ninguém vai ficar na dúvida. Aquelas pessoas que realmente são escolhidas por Deus, elas não ficarão na dúvida do que de fato está acontecendo. Já aquelas pessoas que não são escolhidas por Deus, elas... Você pode colocar na cara delas tudo, elas não vão ver, elas não vão conseguir enxergar. Então, se você acredita que você é uma pessoa escolhida de Deus, você não precisa estar, literalmente, procurando pelo em ovo, procurando aí em muitos canais, olha, mas será que isso aqui vai ser a marca da besta? Calma, quando as coisas acontecerem, nós saberemos. E aí, tem até um vídeo que eu vou lançar nessa semana falando sobre algumas coisas muito importantes sobre a marca da besta e eu convido que você também assista. Então, é isso, pessoal. Deixe o seu like, deixe aí o seu compartilhamento, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e se você quiser nos ajudar ainda mais, torne-se membro desse canal. Muito obrigado e valeu!